Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic e tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. E no vídeo react de hoje, temos Morena junto com o RDD, da música Me Acabo. A música é incrível, ela foi lançada ontem, eu escutei. E confesso, gente, eu nunca tinha escutado a Morena. Porém, morria de curiosidade, mas sempre ficava adiando. Tipo, depois eu escuto, esquecia. Depois eu escuto. Porque ela é muito, muito aclamada no meu Twitter. Ela posta foto, aparece lá, chuva. As gay aclamando, as gay falando, é ela, é ela, é ela, é ela. E aí, meu, eu ouvi a música ontem, amei. Vi um teaser do clipe, achei incrível. Porque eu sempre gostei muito da estética quando aparece na minha timeline. Cabelos diferentes, looks incríveis, maquiagem também. Além dela ser lindíssima. Então, eu tô muito curioso. E eu também vi que a direção do clipe é do Federico De Vito. O último do Federico De Vito, o único que eu vi, foi do Camillion, junto com a Pabllo, frequentemente. E é muito bom. Então, esse vai ser incrível, eu tenho certeza. Então, bora reagir. Gente, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa, por favor. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Tive que colocar o celular pra carregar, mas vamos lá. Bora lá. Direção Federico De Vito. Eu sempre falo Frederico. Miacado, Morena e RDD. Alguém fugindo, como se lembra atrás. Morena. Gente, eu amo tom de pele preta com cor de cabelo marrom. Lembra a Cisa. Olha as araras. Lindo esse negócio. Marrom. Essa blusa. Babado. Centrinha, cabra, esse. Três looks já... Gente, essa cobra! Luísa Mel! Aquela... Gente, será que é a cobra do caminho, ó? Será? Linda. O corpo da gata, gente. O rosto, né? Vai ter um rosto lindo. Esse é o RDD. Ó a Mona lá. Dançarina. Nossa, ela é muito linda. Selvagem mesmo. Olha o que ela fez. Nossa, que lindo. Nossa, ela é com areia incrível. Eu sei que... Ai, olha esse look. Com cabelo preto. Nossa, amei. Uh! Nossa, ela ficou linda. Amei essa blusa. Eu sei que é minha, cara. Uou! Nossa, o RDD também naquela parte que ele tá de vermelho com as tranças. Amei. Eu sei que é minha. Eu sei que é minha. Ih, tem mais. Olha a Arara, pegando o negócio dela. Amei! Gente! Primeiro, por que que eu não conhecia a bolina antes? Sabe por quê? Porque quando ela dá aquela vez, ela ficava assim... Ah, eu vou ver depois. Aí colocava a bolina pra tocar, pra ouvitar. Agora que eu comecei a fazer react, gente, eu tô ouvindo... Mudei total, eu tô ouvindo muito mais coisas. De verdade, eu tô ouvindo muito mais coisas. E conhecendo mais artistas. E é um prazer conhecer a Morena, porque eu já tava querendo, só a Diana. E olha, linda. Música muito legal. Looks incríveis. Maquiagem. Amei. Amei muito. Parabéns. Agora me diz você o que achou de Mia Kappa esse clipe da Morena com RDD. Deixa aqui o seu comentário. Deixa o comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça, que eu farei. Te convido pra maratonar outros vídeos meus. Eu tenho vários vídeos de react, então vem, que tenho certeza que algum você vai gostar. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Até mais! Música